Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje estou começando mais um vídeo no meu canal. Espero que vocês gostem. Não reparem na voz que eu acabei de acordar. Eu fico rouca assim. Vou estar tomando um cafezinho agora. O marido começou a trabalhar. Aí dá um desânimo. Acostumei ficar com ele em casa. Ele ficou quatro meses. Aí... Agora ele começou a trabalhar. Eu estou sentindo falta. É. Mas antes disso eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like e ative o sininho para chegar as notificações dos próximos vídeos para vocês. Vou tomar um cafezinho. Vou tirar um monte de roupa aqui em cima da mesa. Vou colocar lá na minha cama. Vou tomar um café primeiro. Que eu vou de acordar. Já vou de ajeitar a cama. Ajeitar o quarto das crianças. Só que eles estão dormindo ainda, né? Aí... Antes de ir para a escola eu já vou de adiantar o máximo. Para mais tarde eu só limpar mais o chão, né? E tem que fazer almoço para eles. Aí eu vou estar filmando um pouco da minha manhã para vocês. E é isso aí. Eu vou tirar a roupa daqui de cima da mesa. Que eu vou tomar um cafezinho agora. E vou conversar mais um pouquinho com vocês. Olha o tanto de roupa que tem em cima da mesa. Roupa, papel. Isso faz balança. Olha. Tudo em cima da mesa. Eu vou tirar aqui e vou estar voltando já. Espera só um pouco. Eu vou tirar aqui e vou tirar aqui. Agora eu vou tomar meu café. Um biscoitinho de café. Simples. Mas é só até almoçar. Então eu já tomo um cafezinho para reforçar, né? Para me fazer as coisas. Estou conversando baixo porque eles estão dormindo ainda. Eu vou deixar eles dormindo para me fazer alguma coisa. E depois eu acordo eles para me arrumar o quarto deles, né? Pensa nas crianças que gostam de brigar. Eles brigam, tá? Meu Deus do céu. Não sei se todo mundo é assim. Mas o meu filho briga. Mas acho que deve ser assim, né? Eles brigam daqui um pouco tão... De bem. Desse jeito. É. Agora eu vou tomar meu cafezinho, né? Porque tem muita coisa para fazer hoje. Ontem eu saí, né? Fui na casa da minha amiga. Aí... Deu tempo de fazer nada. Porque de tarde eles estudam. E... De manhã eu corri, mas não deu tempo de fazer nada. Só assim. Eu organizei mesmo. Não limpei chão, não fiz nada. E fiz comida para nós sair. Olha a espinha. Estou saindo espinha. A minha nunca foi de sair. Agora estou saindo. Aí como eu estava falando, né? Aí não deu tempo de fazer nada. Vou ter que fazer tudo hoje. Aí eu vou estar gravando um pouquinho para vocês o meu dia, né? Porque como eu falei, o vídeo não pode ser muito longo. Mas, gente, não deixam de deixar o like. Se inscrever no canal. Mas deixa o like. Porque eu estou tendo muita visualização e pouco like. E... Para que o YouTube entenda que meus vídeos são bons. As pessoas têm que assistir e deixar o like. Para o YouTube indicar para outras pessoas os meus vídeos. E para me crescer, né? No canal, porque... É difícil, tá? Para mim ser monetizada, eu preciso de ter mil inscritos e quatro mil horas. Eu tenho mil e poucas horas ainda, só. Eu estou quase chegando nos mil inscritos, né? Falta ainda cinquenta para me chegar nos mil. Só que... Se eu chegar nos mil inscritos e não tiver as quatro mil horas. Não vai valer de nada. Só que aí... Eu peço que não se esqueçam aí de deixar o like para me ajudar, tá? E cheguei de falar, né? Então, vou tomar um cafezinho aqui rapidinho. Para eu continuar aqui gravando para vocês. Galerinha, voltei aqui. Já tomei meu café. Aí, deu uma preguicinha. Mas eu tenho que levantar para fazer as coisas. A criança já acordou também, ele sentado ali na mesa. Já fez a baguncinha dele, ó. Derrubou pasta na mesa. Pouquei o braço em cima. Ai, Jesus. Aí, eu vou organizar agora o quarto. E mais tarde, eu deixo só para limpar o chão. Vou organizar o meu quarto. O quarto das crianças. O meu filho mais velho está dormindo ainda. Tenho que esperar ele acordar. Não gosto de acordar, não. Não gosto que ninguém me acorde. Também não gosto de acordar, não. Tenho umas vasilhas lá na pia para me lavar também. Aí, eu vou estar fazendo umas coisinhas aqui. Nossa, mas... Aí, eu paro e fico pensando. Olhando, não tem. A casa, como é que tá. Tô doida para colocar cerâmica ali naquela parede ali da cozinha. Tem que terminar de colocar. Só que, como meu marido estava trabalhando... Ficou sem trabalhar quatro meses. Aí, apertou um pouco as coisas, né? Aí... Dei um pause aqui, porque a vizinha estava gritando. Ai, Jesus. Aí... Até perdi o assunto. Aí, como eu estava falando, é... Aí, ele ficou quatro meses em casa, né? Nós tivemos que parar de fazer as coisas. Mas, nossa, não vejo a hora de ter essa parede aqui da sala 3D. Que eu tô doida para colocar também. Por isso que eu não fiz nada nela ainda. Esse barulho que vocês escutam é as crianças pulando lá em cima. Se der para escutar aí no vídeo, né? Porque aqui faz um barulhão aqui embaixo. Aí... Tô doida para mexer logo na minha casa. Mas... Tem que ter paciência, né? E esperar. Uma hora eu vou conseguir mexer. Eu creio. Aí, também comprar meu MOP, né? Que eu tô precisando de comprar. Só que também o dinheiro também não tá dando. Mas eu tô doida para ter um MOP. Diz que é bom. Ó. Quando não é barulho na cabeça, é barulho lá na rua de moto. Tá difícil. Tá difícil o negócio. Aí... Tô doida para comprar, né? O MOP. Eu tenho que esperar também mais um pouco. Que agora não dá também para fazer as coisas. Quero comprar os... É coisa simples, mas... O dinheiro não tá dando. Tem que comprar cabide do lado da roupa. Que eu quero comprar para organizar mais bonitinhas as roupas. Porque eu tenho pouco cabide. Tem que comprar umas colmeias. Também. Tem que comprar um vaso. Tem que comprar um vaso. Porque minha descarga quebrou. O negócio tá bravo, né, Matheus? É. Mas aí tem que ser aos poucos, né? Não tem como fazer tudo de vez. Tem muita coisa para fazer. Tem que fazer um armado de batapia. Porque eu só tenho aquele armado de cima. Então é... Quando eu faço compra... Enche rapidinho. Porque tem as vasilhas. Mas a compra... As compras quase não dá quando eu faço compra. Mas é isso, né? Gente, como eu tava falando. Eu virei aqui a câmera para vocês verem. Tem que colocar aqui nessa parede aqui que eu tava falando. A cerâmica. Eu fui no material de construção. Mas nem tinha mais dela. Eu vou ter que ver em outro. Aí tem aqui também. Aí tem aqui, ó. Debaixo do armário. Não, nada a ver, irmão. Vamos colocar o fechamento de pia. E aí do lado ali eu quero colocar uma pedra para colocar gaveta, um porta-tempero. Vai ficar bem bonito, né, gente? E aqui em cima, esse armário aqui, depois eu quero subir ele mais um pouquinho. Para ele ficar abaixo um pouco do forro do gesso. Porque eu achei ele muito baixo aqui na pia. Eu acho que dá para levantar ele mais um pouquinho. Aí, por enquanto, eu só estou com esse armário aqui. Eu tenho que fazer milagre para caber as coisas dentro, né? Porque não cabe, não. É muito pouco espaço. E ainda assim, eu não fiz compra. Quando eu fazer, aí falta, ó. Muito pequeno. Mas, no nome de Jesus, eu creio que um pouco eu vou ter meu armário de lá da pia. Aí vai ter mais um espacinho. Aí mais para frente também eu tenho que comprar um outro fogão. Que esse aqui é provisório. Mas aí tem que fazer aos poucos, né? Porque de vez não dá para fazer. Porque é só o salário do meu esposo, né? Então tem que esperar. Tem que ter paciência. Mas eu creio que eu vou conseguir um dia. E é isso, gente. Eu vou agora continuar aqui gravando para vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar meu dia. Já vai se inscrever no meu canal. Deixando o seu like. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês olharem para a minha cara. E é isso, galerinha. Compartilha o vídeo com os amigos, com a família. E chega de falar. Bora com a gente. Já arrumei a cama. Nossa, tá escuro. Deixa eu clarear um pouco aqui. Ó. Dá arrumadinho. Não é grande coisa, mas tá bom. A fronha aqui, ó. Eu tenho que dobrar porque... É mais legal que o travesseiro. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.